A gente fecha a rotina Chegamos, graças a Deus Vieram alguns ônibus apedrejados Mas todo mundo chegou bem, graças a Deus A galera aí Vamos, porra! Amandinha, você é foda! Puta que pariu! Sofrimento sem necessidade Pelo amor de Deus Porra! Estamos na final da Libertadores Estamos na final Vamos para Buenos Aires Buscar a glória dela, se Deus quiser A gente merece pra caralho Vamos, porra! Olhe, olhe! Olhe! Olá! A taça de libertadores eu vou ganhar Olhe, olhe! Fala, minha rapaziada Mais um vlog começando aqui no Glorioso Sicil E dessa vez um vlog histórico Hoje são 28 de outubro A gente está aqui em São Paulo para embarcar para Montevidéu Para assistir Penharol e Botafogo Semifinal da Libertadores No Nilton Santos, 5x0, todo mundo sabe Agora, nessa tarde de segunda-feira O jogo vai ser quarta-feira Nessa tarde de segunda-feira As notícias que chegam lá do Uruguai Que o Penharol e as autoridades uruguaias Não estão permitindo a presença da torcida do Botafogo no estádio E a gente não sabe A Comebol não se pronunciou ainda Nem a CBF e nem o Botafogo Então a gente está aqui pronto para embarcar para Montevidéu Sem saber se a gente vai poder ter presença de torcedores do Botafogo no estádio Mas obviamente a gente vai mostrar tudo Daqui a pouco estamos partindo para Montevidéu E como sempre, mostrar tudo para vocês Vou soltar a vinheta, deixe seu like E se inscreva no canal Partiu Montevidéu pela nossa obsessão E se inscreva no canal Rapaziada, é o seguinte Terça-feira, véspera do jogo aqui em Montevidéu E eu só estou gravando aqui para vocês Porque a gente está na orla aqui, super vazio Não tem quase ninguém por perto Então eu estou evitando o máximo ficar gravando conteúdo Em lugares públicos Onde tem bastante uruguaias Porque o clima não está muito legal aqui Em relação aos uruguaios E aos torcedores do Penharol De nós, brasileiros E botafoguenses Então eu estou evitando o máximo Então eu vou deixar o vlog Mais focado no dia de amanhã mesmo Que é o dia do jogo O pré-jogo Que não vai ser um pré-jogo de festa Nada disso Tudo a gente está tendo que ser bem discreto aqui Porque esse jogo está de altíssimo risco Então O que eu posso fazer Eu vou fazendo aqui para botar no vlog Para ficar bacana ainda Quero o mais seguro para a gente fazer E essa véspera de jogo aqui E o jogo nacional Rivaldo Penharol Super tranquilo aqui na minha casa A galera está tratando a gente até bem E vou mostrar o lugar para vocês Em 2017 a gente foi muito feliz Igual a gente foi muito feliz E eu vou mostrar o lugar para vocês E eu vou mostrar o lugar para vocês E eu vou mostrar o lugar para vocês Começou Começou assim Marcaram no parque rodou Só que é tipo Um aterro do Flamengo Aí no Rio de Janeiro Gigante Vários pontos diferentes E agora que já chegou uma cabeçada aqui Tem um porrada de botafoguenses Já aqui reunido E a gente não sabe exatamente o ponto Que a gente tem que se encontrar Que a polícia vai escoltar a gente Primeiro perrenguezinho do dia Vambora Agora acho que fechou Já peguei a camisa aqui Já tem bastante gente de camisa Agora acredito que esse aqui seja Já o ponto final A polícia já está aqui Alguns ônibus já aqui É isso Ainda tem uma galera chegando Daqui a pouco A gente parte para o Centenário Depois de muita confusão Conseguimos entrar aqui no nosso ônibus Ainda tem vários torcedores lá fora Esperar agora Todo mundo conseguir se organizar Todo mundo conseguir entrar no seu ônibus E a escolta também da polícia Para a gente partir para o Centenário De Montevideo A gente vai ficar E a gente vai ficar Ele pega Ele pega Ele pega Eu não assisto Pela de pau Ih, maluco Pela de pau Ali, mano A gente fecha a janela A cortina A CIDADE NO BRASIL 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 Eu não consigo ir você e eu Itali, 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 meu fogão Itali, 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 meu fogão Te apoiarei até que a vida acabar E porém, o povo que vai melhorar E porém, o povo que vai melhorar E porém, essa noite o Botafogo vai ganhar E porém vai o Botafogo E essa noite o Botafogo vai ganhar Ele bate e ganhou a volta. Esse cara fugiu do primeiro. O primeiro ganhou do primeiro. Loucura total. Intervalho de jogo, Penharol 1 a 0. Achei que todo mundo achou que ia ver o Botafogo jogando bem. E a gente deu um jogo tranquilo hoje. Só deu o Penharol. O Botafogo muito mal no jogo. Os caras acharam um gol também no meio da rua. O balaço no ângulo. E quando acabou o primeiro tempo. Quando o Juiz apitou o goleiro do Penharol. Daqui eu entendi isso. Pelo que a galera está falando aqui olhando o telefone. O goleiro do Penharol deu uma porrada no John. Depois de um. Então vamos ver se o Penharol agora volta para o A-. E a gente garante essa classificação sem sufoco. Pelo amor de Deus. Vamos ganhar fogo. Vamos ganhar fogo. Vamos ganhar fogo. Vamos ganhar fogo. Vamos virar fogo. Vamos virar fogo. Vamos virar fogo. Caralho. É o suceda de cheato. Vamos, porra! Amandinha, você é foda! Puta que pariu! Sofrimento sem necessidade, meu amor. Pelo amor de Deus! Porra! Estamos na final da Alimentadores. Estamos na final. Vamos para Buenos Aires buscar glória eterna, se Deus quiser. A gente merece pra caralho. Vamos, porra! Olê, olê! Olê, olá! A taça Alimentadores eu vou ganhar. Olê, olê! Olê, olê! Sofrimento sem necessário, repito. Os caras ainda fizeram gol. 3 a 1, pé a mal. Vamos na final. Vamos embora. Vamos na final. Puta que pariu. A gente merece tudo. A gente merece tudo, né, Chico? Vamos embora, vamos embora. Vamos, 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 bota fogo. Tudo que é mais tradicional. Quero te ver campeão de novo. Hoje a morar até o final. Vamos, vamos, vamos! Quando você joga, não importa nada. É diferente. Esse sentimento é o líder. Oh, vamos, 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 bota fogo. Tudo que é mais tradicional. Quero te ver campeão de novo. O que é mais tradicional. O teu pedaço é bom. O Caísso, a quem sempre vem. A minha filha da puta. A minha filha da puta. A minha filha da puta. Vamos, 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 vamos. Esse nosso amor, que é coisa que eu canto assim, te foco, 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 Fim de jogo, agora passada a emoção, 3 a 1, perol, vou finalizar aqui o vlog, minha bateria vai acabar e a gente vai ficar por muito mais tempo preso aqui dentro do centenário, feliz demais. E agora, o próximo passo é o último, a glória eterna, o monumental de nós, a Argentina, estaremos lá, se Deus quiser a glória eterna vai para o General Siberiano. Não esqueça de deixar o like de vocês e se inscrever no canal, vamos embora, tamo junto, vamos por mais!